O Marcelo e o Roberto se conheceram no MBA na França e de lá pra cá criaram uma fintech com enorme sucesso, a Capim. É isso, Cacá. A gente conheceu o Roberto no MBA em Sead. De lá pra cá a gente usou nossas ideias. Ele tinha muita experiência com crédito em fintechs, eu com saúde em clínicas. E hoje atendemos mais de 3 mil clínicas para todo o Brasil com o nosso sistema. Um software para odontologistas, porque o mercado de clínicas de odontologia é um mercado que os grandes bancos não oferecem algo especializado. E a Capim se propõe a isso, ajudar muitas pessoas a terem sorrisos melhores. Com base nas nossas experiências anteriores e conversando com muitos dentistas, percebemos que as clínicas gastam muito tempo com burocracias. Organizando a sua agenda, gerenciando o histórico de pacientes, fechando as contas no final do mês. E que os bancos não oferecem boas soluções que encaixem no dia a dia do dentista. Foi por isso que criamos a Capim, porque acreditamos que empreender com saúde deveria ser fácil. E aí